Pessoal, boa noite a todos. Ficamos muito felizes por essa oportunidade desse novo encontro. Nós vamos, então, dar prosseguimento aos nossos aulões preparatórios para o Enem 2020. Quero dar as boas-vindas a todos os alunos que já se conectaram, aqueles que ainda vão se conectar ainda, aos professores de humanas do colégio, professor Laura, professor Etúlio, professora Edilaine. E só já falando, Messias, porque nós estamos em semana de prova, então alguns alunos estão um pouco assoberbados com muito o que fazer. E aí, já pedindo a sua licença, a gente vai gravar essa aula e deixá-la disponível no blog, porque assim que termina essa etapa de atividades do colégio, esses meninos vão poder estar estudando, retornando esses estudos. Nesse período de dezembro até janeiro, que é a época do Enem, eles podem retornar a essas aulas aqui. Então, se você der essa licença, a gente vai deixar essa aula gravada e disponibilizada no blog, tá? Ok, obrigado. Então, aí, só dando uma informação aqui, alunos e pessoal, no blog que a gente tem, essa postagem de ciências humanas, como vocês podem verificar, a entrada da aula está aqui, e aqui está a frequência da aula. Então, vocês, por favor, cliquem aqui e realizem a frequência da aula. O material que o professor Messias vai utilizar hoje, ele já enviou e já está disponível aqui, nessa aba o material, junto com os materiais aqui dos professores de geografia, do Tiago, do... E o nosso, né? O Iago não mandou o material. Então, estou percebendo aqui. Então, aqui é o material da nossa aula, da Revolução Industrial, e aqui o material do Tiago. E aí, o professor Messias já mandou o dele, também está aqui disponibilizado, certo? E aí, eu gostaria, então, já de fazer a apresentação do professor. A gente tem um combinado aqui, Messias, até às oito horas, né? Aí você fica livre para que você possa, então, trazer a sua metodologia, discutir os pontos que você achar interessante. Se for oportuno explorar questões do Enem, você fica à vontade. A gente está convidando você e, junto contigo, convidamos também a sua metodologia, né? O seu enfoque, a sua forma de apresentar. De antemão, eu quero agradecer de público o seu pronto atendimento. A gente conversou e, rapidamente, você já deu a resposta da sua presença. Isso nos deixou muito felizes. E eu fico muito feliz, assim, em falar, compartilhar com vocês aqui. Talvez seja um orgulho semelhante ao orgulho do Túlio nas duas, nas aulas anteriores. Porque o Messias foi meu colega de faculdade, né? Nós fizemos algumas disciplinas juntos na faculdade. E, da mesma forma que eu fiquei orgulhoso de ter aqui o Iago e ter aqui o Tiago, que foram meus alunos, né? E que já estão numa posição tão bem... Uma posição interessante, né? Profissionais já fizeram mestrado, estão fazendo doutorado os dois, né? Eu fico, talvez, mais orgulhoso ainda, porque o Messias foi meu colega, tem uma formação parecida com a minha, né? E está também muito bem colocado. Então, nesse sentido, assim, a gente verifica que a formação que nós escolhemos, né? A vida, nós tivemos a experiência na vida religiosa católica, né? Então, ou seja, aquilo que foi construído conosco naquele momento lá também tem resultados, né? Estamos aqui, né? Estamos trabalhando, estamos bem formados, estamos num caminho para realizar um serviço relevante para a sociedade. Então, eu fico muito feliz também por essa oportunidade. E o Messias, ele fez mestrado em Dinâmicas Territoriais na Amazônia pela Unifespa, Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Ele fez especialização em docência do ensino superior pela Faculdade Selvira, a FAS. Graduou-se em licenciatura em Filosofia pela PUC Goiás. Atualmente é professor do SMY Petri, colégio, e também professor de Introdução à Filosofia e Filosofia do Direito. Também coordenador de Extensão, Pesquisa, Pós-Graduação e Cultura da Faculdade Carajás, em Marabá, Pará. Então, é uma coisa interessante que essa pandemia pôde nos trazer, porque a gente talvez nunca teria condição de trazer o Messias aqui. Nem por condições próprias, nem por condições institucionais, né? Porque do Pará até aqui é uma longa viagem. Apesar de que, Messias, tem uma turmona aqui em Iporá que passaram aí pelo financiamento estudantil, pelo ProUni, né? E muitos conseguiram bolsas. E aqui tem uma universidade privada que tem o curso de Direito, que é bem almejado por essa turma aí. Então, tem uma turmona aqui do Pará, aqui em Iporá, estudando, né? E aqui no Goiás e para todo lado o pessoal está buscando essa condição aí. Então, fique à vontade, Messias. Aqui é o CPMG, né? Essa turma aqui nós nos confiamos a você para que você possa trazer um pouco da sua sabedoria para a gente. Obrigado. Muito obrigado, Caio. Agradeço o convite. Fiquei muito lisonjeado. Mesmo estando no Pará, sou goiano e a gente continua com a ideia do vínculo. Isso é muito importante. E, realmente, quando o Caio me convidou, fiquei muito grato mesmo, porque nós temos uma realidade muito próxima, né? Desde o estudo, nós estudamos algumas coisas juntos na universidade. E temos uma semelhança na história de vida. E uma das coisas que eu acho mais interessante é que eu acredito muito que a educação possa mudar a realidade do nosso país, a realidade das pessoas. E quero poder ajudar, né? E aprender um pouco com vocês. Preparar um material com mais questões. Eu só não estou conseguindo... Só os organizadores que podem compartilhar. Caio, não vou conseguir compartilhar a minha tela. Eu vou alterar aqui a sua função. Só um minuto. Tá certo. Obrigado. Hoje eu trabalho na docência, já faz 11 anos. Trabalho diretamente com o ensino médio. E já faz 5 anos que eu trabalho também com o ensino superior. E acredito muito nessa possibilidade da gente conquistar uma nova realidade, conquistar espaço diante do processo de ensino. Tá conseguindo ver a tela compartilhada? Sim, sim. Muito obrigado, viu, gente? O que eu olhei? Todo ano a gente costuma fazer esse processo, né? De entender como que o Enem funciona e como que a gente pode aprender as dinâmicas. Como processo avaliativo, é simples da gente procurar e calcular as coisas que mais caem dentro dos conteúdos. Eu assisti um pedaço da última aula, Caio. Você me mandou o link do blog, eu acompanhei. E percebi que o professor de geografia também tinha mencionado isso, né? Como que funciona a prova do... A prova do... Do Enem. Nós temos aí na Ciências Humanas 45 questões divididas entre as áreas. E uma das preocupações nossas é que essas áreas não são questões simplesmente destinadas a uma disciplina, né? Elas têm uma versão interdisciplinar e às vezes necessitam de mais um campo do saber para chegar à conclusão. O meu guia do estudante, eles fizeram essa análise sobre as questões de filosofia, né? Vocês percebendo que nós temos um enfoque maior em questões que envolvem Aristóteles, a escola helenística e o racionalismo moderno, que só cai em 18,8% das questões. E outros temas, como a escola de Frankfurt, filosofia medieval, filosofia contemporânea. Isso aqui é importante para a gente pegar um foco. Aqui a gente tem o costume de, na preparação, sempre bater muito nas resoluções de questões e isso ajuda a gente a entender como que quem elabora os itens para as questões do Enem pensam. E aí eu olhei aqui para vocês. Nós temos aqui com Aristóteles. Aristóteles, como que a gente pode olhar esse sujeito, né? Que passa a ser um guru da filosofia do diante do Enem. O Aristóteles, entre si, foi o sujeito que mais sistematizou a filosofia no período clássico grego. Você me fala, a gente tem que lembrar que a filosofia grega vai sendo classificada lá do período pré-socrático até o período helenístico. Como eu sei, o Caio está aí com vocês, vocês já devem ter estudado esses pontos. Então, a minha ideia é como que a gente vai pegar essas teorias de Aristóteles da escola helenística e trabalhar na questão em si. Eu trouxe aqui algumas visões da forma como que foi a escrita aristotélica, né? Se a gente olhar, o Aristóteles, ele fez esse processo, ele dividiu a ciência em três áreas, né? A poética, a poesia, que está mais na questão produtiva, e aí é interessante a gente pensar essa poesia, esse fator produtivo é uma questão mais numa praticidade mesmo, como a gente pode ver a própria concepção deles de medicina, arquitetura. Eu não vou discorrer muito sobre isso porque não é o foco do meu planejamento para hoje. E depois ele desenvolve lá o conhecimento da praxis, da prática, e isso aqui é o nosso ponto. As questões que envolvem muito Aristóteles vão cair sobre ética e política, que é o ponto da análise de hoje. A ética em Aristóteles é uma concepção individual, mas a gente tem que tomar cuidado com isso porque, para ele, a ética é um conhecimento da prática, onde você vai pensar dentro da questão individual, mas para um bem coletivo, e até mesmo a gente vai ver muito isso. Para Aristóteles, a ética visa um sumo bem. Esse sumo bem é casa com a política porque é uma necessidade de pensar no bem coletivo. e, posteriormente, a política com traço coletivo. Então, dessa forma, como que eu entendo? A gente viu lá pelas aulas de história que os gregos eram divididos em polis. E o que é essa polis? Essa polis é uma organização. A polis seria, a gente poderia trazer, é óbvio, como um conceito de sociedade para trazer um link para a nossa atualidade. E, dentro desse conceito, essa organização social que se tem, por isso que Aristóteles fala que o ser humano ou o homem, como a gente pode recorrer, é um animal político por natureza. Aqui, depois, a gente consegue entender isso com o conceito de um animal político e social. Então, a polis é muito importante para o mundo grego e para entender o próprio conceito de ética e política. É óbvio que eu estou falando aqui na ideia de Atenas, que a gente sabe que o mundo grego era dividido em várias outras polis independentes entre si, cidade e estado mesmo. E a ética? É um bem individual, mas não é um bem individual como muita gente pensa de um relativismo. É um bem individual porque parte de um princípio da consciência do indivíduo, consciência para a prática do bem. É muito importante ter vinculado a essa concepção, prática do bem, do sumo bem. E aí, a gente já tem um costume, o que seria essa ética? A gente vai pegar em Aristóteles a concepção de justo meio, o equilíbrio, a equidade. Nós temos aí uma concepção que eu utilizo muito hoje e já caiu a questão desse sujeito no Enem, John House, que é um justo filósofo, é muito utilizado da teoria dele nas ciências sociais aplicadas, inclusive no direito, que nós temos que pensar o bem bem na sociedade, mas por um princípio de equidade. Então, nesse sentido, ele faz uma menção no livro dele Equidade e Sociedade a essa concepção do bem coletivo em Aristóteles. Enquanto a política é o bem comum. é o bem comum porque a política é a organização dessa pólis. E dentro disso a gente vai entender como que é que é feita essa relação, por que que é preciso ter essa relação intrínseca entre a concepção da política com a ética. Como que a gente vai ver? O homem é um animal político por natureza. Se o homem é um animal político por natureza, o que que nós temos? o homem busca um conceito de felicidade, uma felicidade humana. Então, o que que é a política? A política vai ser essa ciência do bem comum, da ciência que estuda o homem dentro da organização da sociedade. E a política é uma ciência nessa concepção maior, no sentido de viabilizar o convívio em sociedade. Então, a gente tem esse princípio. E aí, alguns conceitos que a gente tem na própria ideia do dicionário, o House, a política é a arte de governar, é o uso do poder para defender seus direitos de cidadania, um conceito bem contemporâneo a nós. Beltrán de Rússio traz que a política é o conjunto dos meios que permite alcançar os fins desejados. Isso é muito importante porque nós vivemos num aspecto da democracia. E aí, a gente tem que fazer menção que a nossa democracia, por mais que ela seja representativa, mas ela tem a sua origem no mundo grego. E dentro desse conceito, dessa análise, a gente pode entender que tem ainda o princípio do sumo bem, o princípio da gente poder ter a felicidade, a felicidade não como um eudaimonismo, uma felicidade individual. E o Aristóteles, na sua ética Anicômicos, ele fala sobre isso, ele menciona a necessidade da gente ter uma felicidade dentro da própria hipótese. Dentro desse contexto, só uma esquematização, a cidade é um fenômeno natural, um fenômeno natural humano. Enquanto nós, humanos, nós somos um animal político porque nós somos os únicos indivíduos que temos a necessidade de viver, de certa forma, dentro de um coletivo. naturalmente, a gente já faz isso. A política, ela vai segurar esse bem comum, enquanto a ética, ela desenvolve esse bem individual pensando no coletivo. Então, a organização do livro, a obra política de Aristóteles, consiste dessa forma. Uma questão que caiu no Enem de 2017. Antes da gente continuar, eu trouxe essa questão para a gente poder olhar para ela. Esse enunciado, ela é o enunciado bem interessante, traz uma citação da Ética Nicômacos, e o enunciado fala, se, pois, para as coisas que fazemos, existe um fim que desejamos por ele mesmo, e tudo mais é desejado no interesse desse fim, evidentemente, tal fim será o bem, ou antes, o sumo bem, mas não terá o conhecimento porventura, grande influência sobre essa vida. Se assim é, esforcemos-nos por determinar, ainda que em linhas gerais, apenas, o que seja ele e qual das ciências ou faculdade constitui o objeto. essa questão aqui, ela, nesse ponto aí, nessa oração, nessa afirmação, seria legal, né? Eu não sei, os alunos têm acesso ao áudio também, né, Caio? Sim, se eles quiserem, eles podem ativar o microfone. Ótimo. Olha só, gente, o que nós poderíamos entender nessa afirmação que nós temos aqui, né? Olha como ele coloca, de qual das ciências ou faculdades constitui o objeto que é o bem? Nós temos um problema na contemporaneidade, que são problemas éticos, morais e problemas complexos, como no Brasil, na atualidade, a descrença na ciência. Mas, quando a gente fala de ciência, tem um teor muito de pensar mais nas ciências biológicas, da saúde, naturais. Mas, por que que ele coloca aí? Ele não falou política, mas ele falou ciência. Por que será que o Aristóteles trata a política como uma ciência? já colocando nesse sentido também, só para ficar uma forma reflexiva, se alguém quiser ir levante ou fale, tá? Não tem problema, eu paro. Olha só como que a gente tem, né? por que que vai precisar da política para estabelecer esse bem, esse objeto que é o bem? Ora, se nós tivermos uma ciência que pense o coletivo, como que nós, nas nossas individualidades, vamos pensar, vamos nos preocupar com o conceito de bem? É necessário que tenha algo, porque nós temos a questão da individualidade, dos interesses particularizados, mas a vida em sociedade ela não pode pensar a partir de uma ótica dos interesses individualizados. Então, se a gente recorrer à ideia de Sócrates que o mestre é do bem coletivo, a gente pega a morte de Sócrates, ele aceita a condenação dele para que o coletivo, para o bem comum, seja acima do bem individual, por isso que a morte de Sócrates é ética, a gente pensa, a gente pode ver que essa linha continua, dentro da teoria socrática, da teoria platônica e da teoria aristotélica, mesmo a gente sabendo que Aristóteles rompe com seu mestre Platão. Ninguém duvidará de que o seu estudo pertence à arte mais prestigiosa e que mais verdadeira só pode chamar a arte mestra. Ora, a política mostra ser dessa natureza, pois é ela que determina quais as ciências que devem ser estudadas no Estado, quais são as que cada cidadão deve aprender e até que ponto e vemos que até as faculdades tiras em maior apreço com a estratégia, a economia retórica, estão sujeitas a ela. Ora, como a política utiliza as demais ciências e, por outro lado, legisla sobre o que devemos e o que não devemos fazer, a finalidade dessa ciência deve abranger as das outras, de modo que essa finalidade será o bem humano. É interessante a gente olhar para isso, eu falo sempre aqui, quando eu estou em sala de aula, falando sobre Aristóteles, que fazer aquela competência que eu esqueci, que está lá na matriz, eu anotei, só que deixei em casa, estou na faculdade agora, que fala que nós temos que ter a capacidade, a competência de ler, interpretar os textos históricos, os documentos históricos, e uma capacidade de interpretar e fazer uma atualização. É importante a gente visualizar que, até hoje, a política passa a ter essa importância, porque a política continua determinando como é o modelo, como é o modelo educacional, o currículo, a política continua determinando como deve ser o convívio, como que nós devemos fazer a partir das leis. É óbvio que nós temos a alteração do modelo político atual. E assim, a questão traz a seguinte pergunta. Para Aristóteles, a relação entre o sumo bem e a organização da polis pressupõe que... Aí a gente tem o fator de análise, aí é o ponto da nossa capacidade de interpretação. olhando para o texto tirado de ética nicômicos. O que nós podemos entender que Aristóteles está propondo? E aí nós temos os itens para serem analisados. O bem dos indivíduos, na alternativa A, o bem dos indivíduos consiste em cada um perseguir seus interesses? aí que nós temos o problema da ética. Para Aristóteles, o sumo bem não é um interesse individual, mas um interesse coletivo. Por isso que a ciência política, ela deve guiar todas as outras. Porque a política, ela tem que ter como marca aquilo que caracteriza o bem para todos, o bem coletivo. Então, por isso, a gente vai analisar esse item como errado. alternativa B, o sumo bem é dado pela fé de que os deuses são portadores da verdade. O problema que nós temos, por mais que nós estejamos falando lá do mundo grego, que a gente pode falar da mitologia, mas uma das grandes características da filosofia foi o rompimento com o pensamento mítico, religioso grego, trazendo à tona uma nova forma de pensar, que é o pensamento racional. portanto, a proposta aristotélica é trazer uma perspectiva racional e não uma perspectiva mitológica, sendo essa alternativa também errada. A alternativa é ir lá embaixo. A democracia protege as atividades políticas necessárias para o bem comum. Essa alternativa traz para a gente uma problemática, porque a gente discute e fala política e democracia, mas a democracia não está para proteger a questão política. A democracia é uma forma política de garantir o bem comum. A política reside, enquanto ciência, como um arcabouço teórico para a democracia, e não a democracia proteger, criar um escudo político. Essa questão é muito problemática, porque hoje a gente entende isso. A gente entende a política como uma política partidária ligada a um político X, e não entendemos a política como uma prática comum. Não entendemos que nós somos sujeitos políticos. Só de eu estar em uma escola, só por eu ser um cidadão, eu já sou um ser político. Um ser político que tem as minhas ideias, que tem a minha convicção ideológica, que eu tenho a minha forma de pensar. Então, por isso que não pode ser a alternativa E, e aqui a alternativa A, a educação visa formar a consciência de cada pessoa para agir corretamente, nós vamos ter um problema, porque os gregos sim, falaram de educação. Olha a ideia, a ideia traz o grande advento da razão. Só que tem um probleminha aí. Os gregos acreditavam que a educação era todo o contexto, só que aqui a ciência política na concepção antitotélica, ela deve ser até superior à própria educação, porque ela determina o que uma polis necessita, não podendo ser a alternativa D. É óbvio, só para nascer. A política é a ciência que precede todas as demais na organização da cidade, na organização da polis. É a política que determina tudo. É a política que determina se nós temos que ter, porque eu conheço o Caio, que é um musicista bem, já desde o nosso tempo da prática religiosa, mas é o Estado que determina que tem que ter uma disciplina de música, musicalidade na escola, que isso é importante ou não. Então, é a política, a ciência primaz de qualquer sociedade presente e viva até hoje, muito bem, essa questão fica aí. Aqui a análise da questão, o bem, o sumo bem como eu falei, vai deixar aí com vocês, porque eu já sei que eu passei aqui 28 minutos, estou contando aqui também, viu Caio? Eu sei que vocês têm uma programação muito interessante e eu estou contabilizando aí. Eu queria pular aqui, está em espanhol, viu gente, não é arrogância, mas eu peguei essa imagem que eu achei ela muito interessante sobre a ética. Olha uma análise dela, né? A ética, aí vem cá, eu falei que a ética não é o daimonismo, mas deixa eu explicar isso, porque na nossa sociedade hoje, tem muito essa compreensão, nós somos muito assim, a felicidade para nós é uma busca de um interesse individualizado. Na ética, a Nicômics tem a visão do eu daimonismo, mas de uma visão que é o bem coletivo, que é diferente da nossa concepção. Então, olha só, o que é a ética? A ética para a Históteris é o sumo bem, é a consciência que determina como que eu vou lidar com isso, a partir do eu, do alto, e é essa ética que determina a felicidade. Essa felicidade é o próprio bem. E esse bem aqui, ele só pode ser determinado pela participação política, é a política que faz isso aqui. E o que é a política? Ela é a organização, é a organizacionista. E o que a ética vai? É muito interessante esse fato para os gregos, que eles precisavam muito bem a partir de Sócrates, Platão e Aristóteles. Porque, se a gente for voltar um pouquinho, os sofistas têm uma concepção meio diferente disso. Hoje, até tem uma coisa engraçada, a Eliana é curada, a Caio que falava, ela estudava muito sofistas, porque sempre teve a visão de sofistas serem mentirosos, charlatões, e ela, não, os sofistas foram filósofos. Só que a nossa tradição, a partir de Sócrates, Platão e Aristóteles, trouxeram uma visão muito entropada. E eu até escrevi um artigo que está lá em Fragmentos de Cultura, depois você pode ver até para o Caio, que fala, só que é a linguagem, a questão da retórica, da importância que os sofistas tiveram para a filosofia da linguagem, a importância que os sofistas tiveram para o próprio desenvolvimento da política. Mas isso é outra dimensão, outro assunto. Mas eu falando isso, porque foi em Sócrates que inicia a concepção de virtude de uma forma diferente, Araté. Aquilo que pode me tornar melhor na concepção socrática e platônica que cura a minha alma. Em Aristóteles, ele continua. Mas o que é essa virtude, Araté, em Aristóteles? É o hábito do caráter racional. É o hábito do caráter da minha capacidade racional. E isso vai lá, pelos princípios da ética, da dianoética, da questão da ética intelectiva e da ética vegetativa, que ele desenvolve muito bem isso, que na polis tem que ser a ética intelectiva, a capacidade racional diante da ética vegetativa, operacional, tá? Então depois vocês podem pegar isso aqui. O que a virtude desenvolve, só um fato. Acho que eu peguei isso aí de um artigo, mas eu sei que esse modelo aqui tem na internet também. Eu queria dar um salto por essa questão de felicidade e falar um pouquinho do racionalismo. Modernidade. A modernidade, ela é... Ela já foi disruptiva. Eu até acho interessante esse termo, né? A gente fala modernidade. Mas será que as pessoas que estavam lá no período histórico, que a gente chama de modernidade, quando eles estavam desenvolvendo a linha de pensamento que rompia com o pensamento medieval, eles se achavam modernos, eles se dariam o nome de modernos, como a gente chama hoje? Por que que eu faço sempre essa análise? O que que é ser moderno? Porque nós falamos isso até hoje. Olha, aquele... Aquela pessoa é muito moderna. São pessoas... A modernidade, o termo moderno, em si, é aquilo que desconstrói para construir. Desconstrói um pensamento, desconstrói uma forma de ver a ciência. E na modernidade, e eu acho até isso interessante, que a minha linha de pesquisa está na filosofia contemporânea. Eu sou da linha do existencialismo. Gosto muito da teoria de Jean Paul Sartre. E, na atualidade, está sendo muito desconstruída essa visão do Logos para uma ideia de vários saberes, saberes tradicionais, tudo isso. Mas na modernidade, no início dela, veio um advento muito do lado científico, das ciências naturais. E o pensamento filosófico, ele acompanhou essa tendência. Tivemos duas correntes teóricas nesse contexto, o racionalismo e o empirismo. Mas são duas correntes teóricas que defendem essa parte da ciência muito forte. Por exemplo, o John Locke, se você pega o ensaio sobre o entendimento humano, ele fala que a filosofia faz um papel de um jardineiro, limpando a forma de pensar para a ciência. É óbvio que o Locke, como bom inglês, defendendo lá a escola britânica para as ciências naturais, a escola real, que é até engraçado como se coloca, ele trouxe isso. Mas Locke é óbvio, o empirismo. E aqui eu trouxe uma questão sobre o racionalismo. E aí, para responder essa questão, olha só como... Por que eu trouxe essa questão? É uma questão que ela vai tratar do racionalismo cartesiano, René Descartes, que a gente odeia ele por natureza, viu? Todo mundo odeia R&D Caixa, porque ele foi o sujeito que criou aquele plano cartesiano, matemático, aquele negocinho que a gente nunca costuma entender, né? Desculpa aí o pessoal de exatas, é só uma brincadeira, né? Mas eu falo. É o do X e do Y, que eu nunca entendo. E... E para entender essa questão que vai... A resposta é racionalismo cartesiano, a gente precisa entender o que... Interpretar o que está escrito na questão. E nesse sentido, eu trouxe aí algumas conceituações do racionalismo, né? Primeiro, conceituação básica, não precisa decorar nada. Pense assim, racionalismo, a razão gera conhecimento. Repirismo, a experiência gera conhecimento. gravando isso, nos ajuda. Mas o que é o racionalismo? Qual que é o outro, professor? Oi? É racionalismo, o outro que o senhor falou é qual? Empirismo. Obrigada. De nada. O racionalismo, viu a... Quem perguntou? Juliane. O racionalismo é o uso da razão. Só a razão gera conhecimento. Tá, Juliane? E o empirismo é a experiência, tá? E até tem alguns tópicos aí para a gente brincar um pouquinho, né? Porque no senso comum também tem empirismo, as experiências que a gente faz quando criança. No meu tempo, eu acho que não sou tão velho assim, mas no meu tempo, como a gente não tinha acesso às tecnologias, a gente brincava pondo fogo e saco de arroz girando. Eu falava que lá era a minha arma laser, porque ela girava e fazia... A hora que pegava numa folha, queimava, né? Só era ruim quando pegava na pele da gente. A minha mãe tinha a mania que tudo tinha que ser lavado com sabão. Nesse fator, Juliane, a gente teve uma experiência. A gente aprendeu quando a mão no fogo que queima. Só que quando eu falo do empirismo, eu estou falando já da ciência, da empiria, a partir de um método científico. John Locke, anterior a ele, teve o Beipo, mas John Locke considerado o pai do empirismo. Eu falei isso porque eu vou tratar do racionalismo, viu, Ju? Olha, o racionalismo também, ele não veio para desacreditar a ciência. É engraçado isso, né? Tanto o racionalismo como o empirismo afirma a ciência. Só que o racionalismo ele falou assim, antes do próprio fator da empiria, da comprovação da experiência, é necessário que a razão justifique. Seria mais ou menos assim. A capacidade racional argumenta, justifique isso. E aí nós temos os pontos. Os racionalistas acreditam que só a razão pode levar a um conhecimento rigoroso, a ciência a ciência prova, mas é o racionalismo a razão que por causa dos critérios do desacreditar nos sentidos que só o uso da razão poderá argumentar e justificar. Os racionalistas possuem uma visão otimista da razão porque acreditam que ela possibilita o conhecimento humano, viabiliza. E dentro desse contexto nós temos um sujeito chamado René Descartes. É o sujeito da dúvida metódica. O que é a dúvida metódica? Primeira coisa, tome cuidado com algumas coisinhas. Eu tenho alguns canais no YouTube que eu gosto muito, eu indico e visualizo. Tem o Estude, tem um carinho que eu esqueci o nome dele, ele é novinho também e ele já é doutor em filosofia, está com um canal bem legal sobre filosofia para o Enem, eu acho bem bacana. Eu esqueci o nome do canal dele. Mas tem alguns canais que falam sobre o Descartes que ser cético. E aí nós temos que entender esse ceticismo. Porque o ceticismo é uma corrente filosófica, é um pensamento filosófico que não há verdades. Só que em Descartes nós temos um problema. Ele estabelece como método a dúvida metódica. Só que essa dúvida metódica é um processo para chegar a uma verdade, indubitável. Para Descartes só pode ser verdadeiro aquilo que passar pela tutela da dúvida. E só é verdade aquilo que não resta a menor dúvida. A verdade indubitável. A verdade que não existe a menor dúvida. É óbvio que aí pode discorrer sobre a dúvida hiperbólica. Ele chega, né? Descartes, esse ano moderno prova a existência de Deus na teoria dele. Que nesse período a gente já tem, né? os teóricos que justificam a imagem de Deus e tem os teóricos obviamente ateus como o próprio David Hillner, né? Mas isso aí é outro pano. Então, nesse sentido eu falo sobre a questão de Descartes para a gente entender. Ele desenvolveu a dúvida metódica, ele desenvolveu as regras do método, as quatro regras para se aplicar a dúvida metódica, né? A regra da evidência, nós só podemos conhecer aquilo que é claro e distinto, aquilo que não resta a menor dúvida, aquilo que realmente é verdadeiro no sentido de ter passado pelo método. a regra da análise ou da divisão que a gente não pode conhecer aquilo que é complexo. Então, a gente vai pegar o conhecimento complexo e dividi-lo até chegar naquilo que é mais simples possível. Uma coisa básica é a gente pensar a escola. A escola faz isso. Ela pega o conhecimento e ela divide. Por isso que o indivíduo não inicia os estudos no ensino médio e no ensino superior. ele vai lá para a escola primária. Ele vai aprender o básico. O meu filho, por exemplo, o Sartre, o nome do meu filho é Sartre. Eu morro de rir dele. O cara já está rindo aí, né, do nome do rapaz, né? O Sartre tem cinco anos e ele já está na escolinha, como é normal. E para o Sartre, parece que qualquer coisa é novidade. Mas por que que ele vê isso? Não é porque ele não sabe de nada? Não, mas porque para a criança ele precisou ir lá dividindo a coisa mais simples. Então, a mistura dele, ele pega lá a tinta, né? Azul camarelo. Papai, dá essa cor. Então, para ele, ele vai lá naquela coisinha mais básica. Para ele, ele está aprendendo a questão do inglês. Então, para ele, quando ele chega em casa, ele quer contar. Eu fico rindo. One, two, né? Aquilo negocinho. Professor, mas isso é ridículo. Para a gente é normal. É, para a gente. Mas para ele, o que que fez? lá no início, a divisão. Ele está aprendendo a coisa menos complexa. Aí, depois nós temos a... Depois disso, nós precisamos fazer a... Oh, meu Deus, desculpa aqui. Nós temos a regra da análise e faltou a terceira. Me fala aí, Caio, a regra. Eu esqueci o nome dela. Furou agora. da enumeração. É, da enumeração. Acredita que eu dei essa aula hoje de manhã. Na regra da enumeração, a gente já passa ao contrário. A gente sai do conhecido para o desconhecido. Porque também é uma coisa humana. Senão, a gente ficaria só aprendendo aquilo. Não, é uma coisa nossa. Se nós já conhecemos alguma coisa, nós tendemos a querer conhecer uma coisa além. Eu também falo que é a própria escola, como que a gente organiza ela, se eu estou no terceiro ano, eu tenho que sair do terceiro ano. Tenho que conhecer uma coisa que é diferente. Por isso que eu vou para a faculdade. Então, dentro dessa regra da enumeração, é passar daquilo que a gente já conhecemos para aquilo que nós não conhecemos. E a última regra, a regra da ordem. Essa regra, eu falo para todo mundo, é possibilitar revisão. A regra da ordem, pessoal, eu estou aqui, já estudei um monte de coisa. pensou que toda vez que eu fosse estudar, eu tivesse que voltar tudo aquilo de novo. Ele falou, aquilo que a gente já conhece, a gente tem que organizar de uma forma tão lógica e racional que eu não preciso voltar. Então, aí nós temos essa ordem, essa organização. Então, eu falo, na regra da evidência, nós só podemos pensar aquilo que é claro e distinto. Na regra da análise, da divisão, nós só podemos pensar aquilo que é menos complexo. Na regra da enumeração, se eu conheço, eu quero conhecer uma coisa nova. E na regra da ordem, eu vou possibilitar revisão. Então, nós temos isso aí dentro da ideia de René Descartes. Só que, olha essa questão que caiu ano passado, 2019. dizem que Humboldt, naturalista do século XIX, maravilhado pela geografia, flora e fauna da região sul-americana, via seus habitantes como se fossem mendigos sentados sobre um saco de ouro, referindo-se às suas incomensuráveis riquezas naturais não exploradas. De alguma maneira, o cientista radificou nosso papel de exportadores de natureza, no que seria o mundo depois da colonização ibérica. Enxergou-nos como território condenados a aproveitar os recursos naturais extintos. E aí, nós temos a questão que envolve isso. A questão que tem é a relação entre o ser humano e a natureza ressalta no texto refletir a permanência das seguintes correntes filosóficas. E aí que está. O que tem a ver isso, essa forma toda, essa concepção toda que está aí, com essa alternativa C, racionalismo cartesiano. Tem até um, eu não sei se ele está, faz tempo que eu não assisto, eu costumava passar ponto de mutação, que é até um livro, mas tem um documentário sobre ele, que faz essa crítica ao mundo cartesiano. O Descartes viu o mundo como um grande relógio, como uma máquina, e toda essa máquina, nós éramos apenas engrenagem. Tem gente que acha isso bonitinho. Ah, engrenagem, então nós somos importantes. Só que vamos lembrar que toda a questão mecânica, a engrenagem, ela pode ser substituída, mas dentro dessa lógica do mundo mecânico, cartesiano, e na modernidade, até a gente chegar ao século XVIII, por aí, a questão fica numa relação muito mecânica com as coisas. Então, o texto lá pressupõe um racionalismo cartesiano justamente por isso. Ver que a ordem que o homem tem com a natureza é uma ordem de exploração mecânica da sua flora, da sua fauna, da sua região. Por que que eu trouxe essa questão? Eu vivo numa região que ela é muito complexa, muito mesmo, muito complexa por diversos conflitos, e a Amazônia hoje está sendo muito sucateada. Eu vivo na região norte, na região onde eu tenho diversas aldeias indígenas, e uma das coisas que nós mais discutimos aqui é como que as pessoas se relacionam com essa geografia, com esse meio. E, por exemplo, se eu pegar a ótica indígena, ela refuta essa ótica racionalista cartesiana, porque eles têm uma ótica que a natureza não é uma questão mecânica, é uma questão de vida, é uma questão religiosa, é uma questão sagrada, que não é só questão do que produz, é porque ali foram enterrados seus ancestrais, que toda aquela terra ali, não é só uma coisa de eu explorar, tirar o minério, o ouro, porque aqui, mais que tudo, nós sofremos muito com a questão da exploração de minério pela própria vale, a exploração de ouro, a exploração dos rios, produção de energia, exploração da mata, então, não é que nós estejamos sentados, mas essa visão que está aqui é uma visão justamente do racionalismo cartesiano, numa exploração mecânica, de aproveitar os recursos naturais ao máximo que pode, e ao esquecendo que não, que aqui nós temos uma relação com a natureza totalmente diferente, que tenho que entender o que são povos, que eu tenho que entender o que é, por exemplo, falar de queimada, falar de prevenção, prevenção, então, por isso que eu trouxe, para eu fazer uma menção da minha região norte, uma menção da região onde eu vivo, que, por mais que a questão esteja voltada de um contexto generalístico, mas nós não podemos pensar que o papel que nós temos diante da natureza é de exploração, então, o que nós temos aqui nessa citação, Bem Viver, no livro, Bem Viver, uma oportunidade para imaginar outros mundos, é uma visão racionalista cartesiana porque vê o mundo, vê tudo como uma ordem mecânica, um grande relógio e que tudo tem que funcionar na engrenagem e que nós estamos sentados numa poção de riqueza da qual nós não exploramos, podemos fazer uma crítica geográfica também a partir da ótica do que o Brasil faz, ele vende muito a matéria-prima, ele não industrializa e depois a gente compra industrializado, tá? Alguma pergunta sobre essa relação? Gente, nenhuma pergunta. Ok, obrigado. Gente, olha só, eu quero passar para uma coisa, eu trouxe muita questão clássica, tá? eu estou só aqui porque eu coloquei várias questões, eu quero alterar, passar aqui para frente, só procurando uma questão aqui, aqui, essa questão aqui que ela é clássica, questão 7, que ela caiu no Enem de 2014, que é uma relação, né, o quadro do Rafael Santos, detalhes do ar fresco com a escola de Atenas, tá bom? A escola de Atenas, ela é mais ampla, mas na escola de Atenas, nós temos aqui esse sujeito que é Platão, com o dedo para cima, que refere à ideia da dicotomia platônica, mundo inteligível e mundo sensível, onde para Platão, a relação aqui é uma relação que o mundo verdadeiro ou a verdade não adoxa está no mundo inteligível, a episteme. E esse sujeito mais novo aqui é Aristóteles. Aqui, como está desbocado, se a gente notar, esse livro aqui é para ser um livro de ética, algo similar. E o Aristóteles está com a mão para baixo, onde ele diz, que ele traz o céu para a terra. Ele acaba com essa dicotomia platônica e coloca um mundo, uma única realidade. Enquanto Platão é chamado de idealista, o Aristóteles é chamado de realista, nesse sentido. Então, esse ar fresco aqui, ele é muito importante. E dentro desse ar fresco, nós vamos ter uma questão justamente sobre essa relação, essa relação de como que a gente vai entender essas duas figuras. Olha só, no centro da imagem, o filósofo Platão é retratado, apontado para o alto. Esse gesto significa que o conhecimento se encontra em uma instância na qual o homem descobre a. Então, vamos lá dar uma olhada nisso. Teoria aristotélica, idealista, dividida em dois mundos, um mundo sensível e um mundo inteligível. O mundo sensível, ele não, ele gera um conhecimento ou talvez nem poderia dizer isso, ele gera a doxa, a opinião, que para Platão não é um conhecimento. Tudo bem que eu poderia mostrar a evolução da doxa, da própria arte, da matemática até chegar à dialética. Mas o que é importante não é entender esse pequeno gráfico platônico, mas entender que nós temos aí a doxa, e a dialética, o conhecimento em Platão. A doxa é a opinião, não é a verdade, não é conhecimento e existe o mundo inteligível, a episteme, que é a verdade, a ciência, o conhecimento. Então, nesse sentido, nós temos essa imagem retratando isso. E aí, um fato, como que também a gente pode fazer toda essa análise olhando uma obra de arte. Um tempo atrás, a gente estava falando justamente, temos um projeto aqui na faculdade, a gente traz a arte para debater o conhecimento. E, às vezes, a gente perde isso, a musicalidade, a obra de arte, a literatura, tá? Então, é importante a gente visualizar. Diante desse contexto, o que a gente pode pensar? Que dentro dessa concepção da imagem lá da escola de Atenas, o homem descobre que a suspensão do juízo como reveladora da verdade, aí tem um problema, né? Não é suspensão do juízo. ele faz uma separação numa dicotomia, duas realidades, mundo inteligível e mundo sensível. Portanto, é ao contrário, é o mundo inteligível como um meio para chegar à epistêmia, à verdade, à ciência e chegar, então, ao conhecimento. Olha lá a alternativa aí. É uma ordem intrínseca ao mundo por meio da sensibilidade? É um outro problema em Platão. Platão, ele avalia que tudo aquilo que é sensível, as emoções, o corpo, não gera conhecimento. O conhecimento é gerado pelas ideias e se obter o conhecimento pela alma, a alma psique. E poderíamos entender como a mente, não o físico, o cérebro, mas estaria numa outra condição. Então, não poderia ser a alternativa E porque não é uma questão intrínseca ao mundo por meio da sensibilidade. sensibilidade, mas sim uma questão da intensibilidade, do inteligível. D. A essência das coisas sensíveis no intelecto divino? Também não. Porque nós já temos aí a partir de Platão, por mais que ele retrate, escreva os mitos, mas tem muita gente que não gosta nem de usar a ideia do mito, mas sim de alegoria, porque é um sentido muito mais pedagógico que Platão fez do que uma construção mítica. Eu sei que dentro desse contexto ainda no mundo grego, como na nossa realidade, a questão religiosa é importante, eles tinham a prática religiosa, mas o conhecimento estava desvinculado. Eu sei que aí aparece um problema, porque quando a gente fala de justiça em Platão, por exemplo, aí a gente vai falar sobre uma... muitos retratam como uma justiça divina, mas uma justiça divina não no sentido de deuses, mas do mundo inteligível, do metafísico, daquilo que é transcendental, tá? Então não poderia ser a alternativa D. Nesse sentido também, a alternativa C traz um problema. A salvação da condição mortal pelo poder de Deus? Não. Porque não é uma concepção religiosa sagrada, nós temos isso muito dentro da nossa concepção religiosa, mas não na teoria platônica. Sobrando a alternativa B, a realidade inteligível pelo meio pelo meio do método dialético. Porque a forma de conhecer para Platão é a dialética. E a dialética platônica, ela passa a ser muito importante, porque dentro do que nós temos, acabando o período clássico, a gente só vai ver a dialética lá com o próprio Hegel. Então nós tivemos um período de Platão até Hegel, e aí tem as diversas justificativas. Mas a gente sempre volta na dialética platônica, que é o ato de dialogar, da contradição, do contraditório. Em Platão até falava que o que é essa dialética? Pega-se o argumento, as premissas de alguém ou de algo e vê o que está errado nas duas premissas e abandona nos dois argumentos. Então por isso que é importante o método dialético para ele. é óbvio que Platão é matemática, a matemática como um processo intermediário nesse fato, tá? Então nesse sentido, ficaria a alternativa B, a realidade inteligível por meio do método dialético. Vou findar por aqui, Caio. Sou meio prolixo, falo demais, não abri espaço, me perdoem, tá? Espero ter contribuído com vocês, qualquer coisa, podem contar comigo, com esse meio remoto, online, a gente fica distante, mas ao mesmo tempo diminui a distância, tá? E agradeço mais uma vez você pelo convite, foi muito, muito prazeroso estar aqui com vocês. Professor Lucila, eu, professora Laura, juntamente com a equipe de humanas do CEP-MG, queremos te agradecer, tá? Pela excelente aula que o senhor nos deu, tá? Agradecer a presença do senhor e nos colocar à sua disposição, caso em algum momento precise, nós estamos à inteira disposição, tá? E juntamente agradeço aos colegas que vieram participar da aula com a gente, os alunos, muito obrigado pela presença de todos, tá? E professor, se o senhor quiser falar mais alguma coisa, está à sua disposição, no mais, está encerrada a aula, pessoal. Grato, viu, Laura? Muito obrigado pela acolhida de todos, muito bom estar aqui. Nós estamos num momento difícil dessa pandemia, aqui a gente já está vivendo o aumento dos casos, não é brincadeira, é um problema que eu acho que não vai ter igual na história, todo mundo fala que sempre tem, mas eu peço que todos tenham zelo, cuidado, não pense que é uma brincadeira, é um vírus sério, tem muita gente sofrendo, mas que ao mesmo tempo não vamos perder a fé, a fé no que você acredita, em Deus, no ser humano, na mudança, e não perca a fé em você e acredite que a educação possa mudar, nós precisamos de pessoas que estudem. Não vamos pensar na educação no sentido capitalista, vou fazer um curso para ganhar muito, muito dinheiro, dinheiro, porque talvez isso não, no mundo capitalista isso demore, mas não deixem de acreditar que estudando a gente muda, muda a gente, muda a forma como a gente vê o mundo, vê o outro, e com isso as coisas vêm, a partir de trabalho, muito, muito trabalho a gente consegue alterar. sou educadora já há 11 anos, tenho uma vida estabelecida, acredito na educação, acredito que nós precisamos de bons educadores, e acredito que nós temos que ser seres humanos capazes de ter fé uns nos outros, tá? Muito obrigado mesmo. Nós te agradecemos. Tchau. 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 Tchau.